Fala de amor, meu velho Aquela, meu amor A gente não pode fugir disso Não tem jeito, né, cara A vida de todo mundo é assim Vambora Melhor em mim Tudo bem, vai ser melhor só Essa machuca, hein Tem que ser assim, é que Pensando bem, no cá existiam nós Sonho de ser a gente Reborei pra ter reinado Não era só comigo que você ficava Não foi tão difícil ter que enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar lá Meu coração, ele não deixa Se faz de bobo, não tem jeito, não Só a vida pode explicar que o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensou no amor, você pensou em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? Adeus! Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? Melhor eu ir e tchau Melhor o final Melhor assim Com vocês, Ramon Varenga Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração, meu coração Coração, ele não deixa não Se faz de bobo, não tem jeito, não Só a vida pode explicar E o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Adeus! Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? Adeus! Melhor eu ir e tchau Melhor o final Melhor assim Essa machuca E eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar, perdi meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber O lobo eu vou continuar a vida sem você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não liga Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Tá machucada Já acumulou de pressa e nem me visou Diz-se um eu te amo que já teve De novo, tu acredita? E eu sou perdido Quando olhou no sol do sol tomar café Tenho calor por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Com silêncio que te ensina tudo Ele entrou no cantávulo de goçom E o cílio de jabá foi saindo do tom Ao te ver Mas te rir E eu sei E eu vou te ligar Nem procurar saber E tem a vontade pra ninguém esquecer Vou te conversar, perdi meu som agora Se acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber Vou tentar continuar na vida sem você Vou viver com você Não me declara com a voz de coração Meu grande amor é você E vou te dar uma beijinha com o anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você 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 vai A mentira do sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô pensando até largar meu casamento Pois tem que sabe o que fazer Já pedi até conselhos pro Paulinho Sabe o que dizer Mas eu te amo esse dia E não vou pra ficar contigo Quem me traz tanta felicidade Eu só dou a minha carnetade Os meus sonhos tão lindos De amor Vou viver com você Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma beijinha com o anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Eu soube de roupa Amor Será Que vai ser sempre assim com você Tentando aqui pra te oferecer Pelo menos sei se eu te querer Amor Amor Tu me diz Que essa nova paixão sei porquê Te mais tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Hoje eu acordei pensando em você Tem que ser sempre assim Isso não dá não Não dá pra cantar assim Com medo de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a riqueza Você Você Já tinha me avisado Que tem compromisso Eu sei, eu sou o teatro Mas o que vou fazer Vou fazer dor Não consigo Solta a voz, Joaquim Vambor 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 Será Que vai ser sempre assim com você Que tem o dano aqui Pra te oferecer Pelo menos Vambor 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 Amor Não me diz Que essa nova paixão sei porquê Eu te mais tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos Vambor 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 Não me diz Que essa nova paixão sei porquê A tiração feliz, a obra já fiz Você deu isso acontecer Faz barulho e churrasco e menos é mais, aê! A tiração feliz, a obra já fiz So, it's dangerous, dangerous, I got that feeling, oh, oh So, it's dangerous, dangerous, I got that feeling, oh So, let's dance how we feel, looking for the real heart And let's love how we know, nip-nip-nip-blow So, it's dangerous, dangerous, I got that feeling, oh, oh So, it's dangerous, I got that feeling, oh, oh So, it's dangerous, I got that feeling, oh, 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 oh So, it's dangerous, I got that feeling, oh, 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 oh So, it's dangerous, I got that feeling, oh, 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 oh,